Fogão, vai lá Pra você amanhecer Não, não é esse tom, não é esse tom, não é esse tom, não é esse É esse aí, não é esse Vai lá pra cima, vai lá pra cima Vai lá pra cima Vai lá pra cima Vai lá pra cima Espere, minha mãe, estou voltando E falta faz pra mim um beijo e um serio No rádio das manhãs, cobrindo as flores O rádio de luar era tão grande Um sonho de grandeza, mãe querida Um dia separou você e eu Queria tanto você ao fim da vida E agora só mais um que se perdeu Pega a pior Pega a pior Pega a pior Pega a santona que eu comprava Mãe, eu lembro tanto a nossa casa Mãe, eu lembro tanto a nossa casa Pega a pior Pega a pior Uma tristeza Pega a pior Pega a sair Pega a pior 是不是 Se você...